Fala galerinha do Tubi, beleza? Gabriel que tá trazendo mais um vídeo para o nosso canal Hoje a gente tá trazendo mais um vídeo super chave com o Lucas E galerinha, beleza? Então galera, hoje a gente vai fazer basicamente o que? Lucas? A gente vai tipo... O Lucas vai andar, vai dar uma volta na minha bike Pra ver se ela é boa ou não E depois eu vou testar a bike dele Né? Bora! Então bora pro vídeo, a gente vai ter que andar a vila inteira É só pra ver se a bike é boa? É, só pra subir a de figurífico e ir até lá no final Galera, eu tirei o banco dele e vou esconder Então agora vai ser difícil ele achar Olha aqui Tirei todo de mim o banco dele e o copulete Agora ele vai ter que ficar assim, galera Calma, deixa eu terminar o vídeo Ele tá descendo a rua, galera Lucas, você não quis me trollar? Olha aqui a sua bike Lucas! Se você me trollar, eu tenho certeza Se eu tô gravando Vem aqui Vem aqui Cadê seu banco? Não pode me filmar, tá, Gabriel? Tá bom Você vai colocar, né? Ó, pera aí, galera Já volto Eu vou pôr os trulhão pra ele Pra ele dar uma voltinha Então, galera, o vídeo foi esse Se vocês gostaram Deixa o like Compartilha Se inscreve aí no canal Vai rápido Já andou, né? Então, falou!